Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Oscar Duarte, sou médico, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana na clínica Vida Bem-Vinda, e hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre os fatores femininos de infertilidade. Nós sabemos que aproximadamente 40% dos casos de infertilidade são de causa feminina isoladamente, 30% são de causa masculina e os outros 30% são fatores combinados do homem e da mulher. Quando eu penso nos fatores femininos, eu gosto de raciocinar no trajeto que o espermatozoide faria dentro do organismo da mulher até encontrar o óvulo para gerar a gestação. Então se a gente pensar em termos de trajeto, o primeiro obstáculo que pode acontecer e é um fator de infertilidade feminino, é alguma alteração no colo do útero. Embora seja um fator raro, algumas vezes ele acontece, principalmente em mulheres que já tiveram alguma infecção no colo do útero ou fizeram algum procedimento cirúrgico que dificulte a passagem do espermatozoide. Logo depois do colo do útero, a gente vai ter o útero. Um fator muito comum do útero que pode atrapalhar a gestação são os miomas. Os miomas, acho que é o tipo de tumor benigno mais comum que a gente encontra na mulher. E embora na maioria das vezes ele não gere sintoma nenhum e não precise ser operado, em algumas situações ele está dentro da cavidade uterina. Ou seja, ele está no trajeto do espermatozoide e ele está no local onde a gravidez vai ocorrer. Uma outra alteração comum dentro do útero são os pólipos. Os pólipos são como se fossem pequenas verruguinhas que se desenvolvem no interior da cavidade do útero e que tem um efeito parecido com o do mioma. Eles funcionam como um possível obstáculo tanto para o espermatozoide quanto para a implantação embrionária. Existe um outro tipo de alteração que pode acontecer dentro do útero que se chama sinequia. A sinequia é quando acontece uma aderência de uma parede do útero com a outra. Isso também gera um obstáculo. Avançando mais um pouquinho no trajeto que o espermatozoide precisa fazer para chegar até o óvulo, a gente chega nas trompas. E aí eu chamo a atenção que as trompas são a principal causa de infertilidade feminina aqui no nosso país, aqui no Brasil. As trompas podem estar obstruídas e a causa da obstrução pode ser variada. Então pode ser uma cirurgia prévia que a pessoa já fez, por exemplo, de apendicite. Pode ser uma doença que se chama endometriose. Ou pode ser uma sequela de uma infecção prévia. Existe uma bactéria que se chama clamídia e que com certa frequência leva à obstrução da trompas. Avançando um pouquinho mais no trajeto, a gente chega aos ovários. E aí no ovário a gente tem basicamente dois tipos de problema. Existem mulheres que têm o estoque de óvulos normal, mas que não conseguem ovular. Uma outra alteração hoje muito comum quando a gente pensa em ovário é o envelhecimento ovariano. É a baixa reserva ovariana. É claro que o baixo estoque de óvulos está muito associado à idade. Então ele é prevalente hoje porque as pessoas estão adiando a gestação e deixando para depois dos 30, principalmente para depois dos 35 anos. Mas eu chamo a atenção que ele pode acontecer em qualquer idade. Independente do fator, para todos eles há algum tipo de tratamento. Seja clínico, com medicamento, seja cirúrgico, seja com reprodução assistida. Bom pessoal, era isso. Espero que tenha ficado claro para vocês nesses vídeos dos fatores femininos de infertilidade. Peço que nos acompanhem nas redes sociais. A gente sempre está trazendo novos conteúdos, respondendo dúvidas de vocês. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.